Alunos de três escolas do Ensino Básico do Porto, Gaia e Matosinhos vão integrar o futuro coro infantil da Casa da Música. O projeto arrancou no início de novembro e já está a dar os primeiros frutos. Depois do peru, o bom veio, a descobrir quando provei. Mas eu, assim, já desconfiava, foi logo aqui que saiu com a pava. Na canção de Natal saiu-lhes a fava. Na escola saiu-lhes o brinde. E você, que tal? Também gosta de pavar? Sim! Olha, foi fixe quando... Foi uma das escolas de três escolhidas da nossa escola e isso foi muito fixe. Estão orgulhosos? Sim! O caso não é para menos. Os cerca de 150 alunos da Escola Básica da Quinta das Chãs, em Gaia, foram selecionados para integrar o coro infantil da Casa da Música. Não todos, é certo, mas aqueles cujas vozes e o gosto pela música se destacam nas sessões semanais conduzidas pelos dois monitores de serviço. Começo a perceber que vai ser um processo muito difícil a seleção, porque aquelas que eu já tinha percebido que iam ser muito boas continuam muito boas e, por incrível que pareça, há algumas crianças que eu achei que estavam menos motivadas, que neste momento estão a dar um salto muito grande. Em apenas um mês e meio, a música e as canções passaram a fazer parte do quotidiano destas crianças. Antes não havia qualquer interesse, passava-lhe ao lado. Depois da Casa da Música vir intervir na escola, acabo por achar que ele se despertou em relação à música. Sim, canta, tenta fazer os ensaios em casa. Nota-se que eles, mesmo nos intervalos, já cantam as canções. Numa das sobremesas da semana passada foi o Banana, eles começaram a cantar a canção da Banana, todos contentes. Portanto, acho que está a ser uma mais-valia para todos, não é? Reflete-se muito no dia-a-dia deles. E nas aulas também costumam cantar ou não? Não. Só aqui? Às vezes, às vezes, às vezes. Às vezes não nos deixem cantar, mas em inglês é preciso cantar algumas músicas para guardar de memória as matérias. Integram o projeto da Casa da Música as crianças da Quinta da Chãs, em Gaia, da Escola da Lomba, no Porto, e dos Quatro Caminhos, em Matosinhos. Ao todo, são mais de 300 que se vão juntar pela primeira vez em janeiro, no palco da Sala Sudia, quando a casa abrir as portas à cidade. Queremos que os pais apareçam, queremos mostrar às crianças o que é a Casa da Música, e, portanto, esse vai ser um momento que eu acho que, do ponto de vista musical, é mais um degrauzinho pequenino, mas que, do ponto de vista simbólico, é um grande passo. Vocês já estão preparados para ir à Casa da Música? Sim! Vamos! Roleta-se, sim! Se tudo correr como previsto, dentro de um ano sai a primeira fornada do coro infantil da Casa da Música. Mas a ideia é manter a formação de pequenos cantores nas três escolas que se juntaram ao projeto. Bravo! Ok! Ok!